Conhecer o trabalho dos filhos, dos colegas, nada como uma exposição para reunir tudo aquilo que foi realizado durante o ano. O objetivo maior é mostrar realmente o trabalho que é realizado em todas as escolas do ensino fundamental, os centros de educação infantil, porque a gente está expondo desde o maternal 1 até o 5º ano. A terceira edição da exposição da educação municipal de Chopinzinho trouxe reflexão, curiosidades e estímulo ao estudo. Os alunos percebem a felicidade dos pais em ver o trabalho deles, então isso estimula eles a estar sempre melhorando nos estudos, nas atividades. Difícil pontuar o que chamou mais atenção, trabalhos criativos. Este ano a equipe pedagógica decidiu trabalhar a família, então praticamente tudo aqui nos remete ao lar. A gente está trabalhando bastante com a família, então pode notar que em todos os standards vai ter alguma coisa relacionada à família, que a família veio para a escola trabalhar com os filhos, o meio deles está sabendo como funciona a escola, como eles têm mais acesso. E também tem trabalhinhos que eles fazem em casa com seus pais e trazem para a gente. Então para eles é uma alegria imensa o trabalhinho deles ali que eles fizeram com o pai, com a mãe, com o familiar. Tudo que está aqui retrata o dia a dia das escolas do campo e da cidade. É a criatividade, a reinvenção para ensinar e motivar os estudantes durante o ano letivo. Os professores trazem e se preocupam em trazer esses trabalhos inovadores, usar da criatividade, além dos conteúdos que são próprios do dia a dia. Teve apresentação cultural, as crianças mostraram com orgulho seus trabalhos, a arte, tudo aquilo que é produzido com muita dedicação e amor.